Eu sou a propriedade de Deus O rei com a voz e as canjas Só aquele que é santo e a que se vê Quem tem o vindo sensível Me fecha de santo e lavou Pecado ainda é pecado Não se vem e denuncia Porque tem temor Até eu só te dar o vindo sensível forrar Hoje o seu segredo está no altar Vida for sagrada se afasta do propão Só que deram a capa o resto do engana Seu DNA por Deus será operado E a terra sendo toda a vida O pés de quem é santo e despeito no chão Glória, glória e aleluia O teu nome hoje em Jesus te amar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Santidade Santidade Já chega de me derrubar Eu sinto na certeza hoje em maio Santidade Santidade Pra ver a parte do poder Temos que entrar primeiro no padrão Santidade 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 no ativo Santidade Santidade no palá Santidade 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 em todo lugar Santidade entre muitos O que é 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 o que Santidade Pra ver a morte do Cordeiro Temos que entrar primeiro no Padrão Santidade 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 Glória, glória, aleluia, o meu nome eu vejo chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santidade, Santidade, já chega de viver em forno, exercício da cerveja hoje mais. Santidade, Santidade, não era parte do poder, temos que entrar primeiro no padrão. Santidade, Santidade no agir, Santidade no parar, Santidade, Santidade, Santidade em todo lugar. Santidade entre muitos, ou quando o sol se vestiver, o glória de Deus não tem pra tudo, ele sabe distinguir quem é e quem não é. Santidade, Santidade, já chega de viver em forno, Deus existe pra cerveja hoje mais. Santidade, Santidade, Santidade. Santidade, Santidade. Santidade, Santidade. Santidade, Santidade. Obrigado.